Bom dia, bom dia, hoje vocês não vão me ver a tira. O que estamos fazendo hoje? Peraí, vou virar a câmera pra mim. Bom dia, a gente tá indo agora pro fazer um exame de vista. Eu acho que é um exame de vista, porque eu vou transferir minha carteira pra cá, minha carteira de motorista. Quando a gente chegou, era basicamente traduzir, pagar a taxa e isso, não sabe? Só que morar aqui é uma conveniência, é muito conveniente. Tipo, você tem trem pra todos os locais, você tem tudo pra todos os locais, então você não necessita de carro, né? Então nunca pensei que eu ia ter que trocar pro carro, mas agora já faz quase quatro anos que eu moro aqui. E perdi esse processo de só traduzir a carteira. Então a gente vai fazer um exame de vista, porque minha carteira tá pra vencer. E a gente vai começar o processo de carteira de motorista. Então, traduzir todos os documentos, ter que ir no governo e é toda uma festa. Então eu tô indo lá, vou tentar levar vocês, eu também não sei onde que é. Eu não gosto de ir no governo. Eu tenho certeza que depois que eu sair, se eu passar algum estresse hoje, tenho certeza que vai me dar alergia. Porque, enfim, isso me dá alergia. Então eu vou levar vocês lá e vamos ver realmente no que vai dar, porque eu não sei o que esperar. Eu nunca vim aqui, enfim. Vamos lá, o dia tá lindo. Agora é mais ou menos nove. Hoje é dia 17 de junho. E é oito e pouquinho, oito e quarenta. Lá abre nove. Então todos os meus compromissos aqui, geralmente eu tento chegar mais cedo. Porque eu odeio chegar atrasada. Então é isso. Tô na parte da cidade que é próxima à estação de trem. Então, acho interessante aqui, mas não é meu local favorito. Então tá bom, vamos lá. Tchau! Ó, essa região é onde o trem passa, certo? E aí embaixo são vários pubs, serviços e tal. Aqui eu corto meu cabelo pra lá às vezes, porque é bem bom. A pessoa fala inglês. E é bem casual cortar a cabela como uma pessoa fala em inglês. E o prédio que a gente vai é aquele ali. Tá vendo esse aqui? A gente vai nesse prédio. Me desejei boa sorte. Vai, todo mundo falando. Boa sorte. Porque eu realmente não sei o que esperar. E é isso. Eu realmente odeio. Porque eu não consigo me comunicar. E aí, por eu não conseguir me comunicar, eu fico muito estressado. Ó, essa região aqui. Ali é o Shopping Arcade. E lá vamos nós! Ó, esse é o prédio. Abriu. Esse é o prédio. Então fica nessa rua, tá, Deus? Diga nessa... Nesse prédio aqui. Eu nunca vim nessa região. Ali pra trás, sim. Mas aqui dentro, não. Ai, Deus. Ai, Deus. Deus. Ajuda, Jesus. Bonito. Bem bonito. E aqui vamos nós. Centro... Você não tem ideia que seja isso. Aqui... Ai, que linda essa porta. Eu acho que é ali. Não sei. Mas eu não tenho certeza. Ó, é aqui. E aí é num pré... Coisa lá em cima. Tá bem de boa. Hum, essas plantinhas estão cheirosas. Mas essa porta eu amei. Linda. Oi, vim aqui interromper um pouquinho. Deixa eu fechar um pouco essa janela aqui. Como é que vocês estão? Só vim interromper um pouquinho o vídeo. Porque eu não expliquei. Não tem nenhum material de eu explicando como foi o exame de vista. Foi um exame muito parecido com o do Brasil. Não teve muita diferença, assim. Mas eu achei muito engraçado que quando eu cheguei lá, era um local muito limpo, assim. Como a minha amiga Tammy também fez. Era um local onde era meio limpo. Parecia realmente um hospital. E foi basicamente um consultório médico. E aí chegando, a gente paga 200 watts pra esse exame. E aí você faz os exames básicos. Então você tampa um olho, você enxerga os números. Você tampa outro, enxerga. Vira de lado, tampa o ouvido. E aí ele vai falar assim. Tirei. Ou ele vai falar qualquer número pra você tentar entender. Pra ver se a sua audição está bem. Pra você ver também a distância. E ele pediu pra eu fazer agachamento. E eu fazia assim, pra ver se eu não tenho tontura. Ou algo do gênero. Aí, o que eu achei mais engraçado. Foi fofinho. E eu entendo pelo porquê. É que qualquer coisa... Quando eu entrei, eu não podia entrar no consultório. Tinha uma mesa de passar roupa pra dividir entre eu e ele. E aí eu dei o papel, o formulário que eu tive que fazer. E ele teve que passar... Ele passou o formulário com ferro. Eu achei isso muito engraçado. Enfim. Foi um exame básico normal que a gente tem no Brasil. Mas só por ter esse ferro de passar roupa, eu achei intrigante. Intrigante, mas engraçado. Então vamos continuar ver o vídeo. Ok, já estamos em casa. Ai, que calor. Hoje vai fazer um super calor. E eu não estou pronta. Porém, temos isso pronto. Jogar ali. E é isso. Jogou os potinhos. Eles mesmo dentro ali, eles já abrem de boa. E só bebê. Só que... Essas coisas aqui... Elas são muito duras. Então tem que tomar cuidado se você não tiver um bom... O meu não é bom. É o liquidificador, tá? Parece que hoje é segunda-feira. Tem que me estranho. Então, nesse pacotinho aqui que a gente joga. Todos os produtos. E aí, uma meia xícara de vinagre. Aí, como está congelado, vou adicionar um pouquinho mais de água. Só para tentar quebrar as coisas. E aí, gata. Olha, fiz um delineado. É... Mas eu não vou mostrar isso aqui, porque esse tipo de conteúdo na internet tem milhões. Tá? Estou fazendo a minha saladinha. Hoje é o primeiro dia que moro aqui na Polônia. Ah, tá. Preciso saber uma informação de vocês aqui, do vlog. Vocês comem pimentão? Me conta aí... A diferença deles? Não sei. Qual é o mais docinho? Eu não tenho ideia. Então eu vou começar pelo vermelho. Eu tenho três. Vermelho, laranja e amarelita. O que eu gosto de comer com pimentão? Eu gosto de fazer uma compota. Acho que a compota faz com pimentão também, né? Eu gosto de fazer uma menina daquelas. Sabe? Ó, cheiroso. Um refogadinho com farinha. E comer com as saladas. Não, com as saladas geralmente eu não como. Eu geralmente vou mais comer pimentão junto com farofa. Nossa, como eu amo. Com a farofa e tudo. Pra ficar com aquele bafinho de pimentão e a garganta queimando de inteiro. Mas enfim. É... Acho que é muito pimentão pra uma pessoa só. Então eu vou fazer o seguinte. Vou guardar a metade desse pimentão. E aí? Ai! Meu peito! Meu peito! Meu peito! Acho que é isso. Não tem mais nada. Beijo, tchau! E uma vez bem aqui. Exatamente aqui foi assim que eu desloquei meu cópice. O que que acontece? Ontem... Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu tava tão cansado. Não sei porquê. E eu aí acordei e fui dormir oito horas da noite. E agora é seis, cinco e meia da manhã. Então vou aproveitar que não tá tanto sol. E vou dar uma volta no parque. Mas olha, ontem... Ontem eu só dormi. Então eu não gravei nenhum conteúdo pra vocês. Então sorry. Tu coloquei uma blusinha. Essa aqui mais velha que toda. Tá já bem claro o dia. Pra cinco horas da manhã. E aí a gente vai dar a volta. Vai dar uma volta no parque. E... Aproveitar. Porque hoje vai fazer tanto calor. Então vou aproveitar. Baixei um aplicativo da Adidas. Pra eu fazer... Esse processo de me acompanhar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não deveria estar fazendo exercício ainda. Porque... Eu vou começar o exercício com eles lá. Então eu queria esperar um... Um guia. Então tá. Tô acordando ainda. Mas vamos que vamos. Dar essa caminhadinha. Talvez uma corridinha. Ai, que preguiça. Mas olha que lindo tá o céu. Nem tomei café num janteio. E ontem. Tanto bem. Bem, bem perdida. Ela veio de rosto direito. Hum. Então tá. Vamos lá. Olha aqui. Que lindo. Deixa eu dar uma... Olha. Eu não vim pra... Fazer... Eu não vim pra fazer corrida. Eu só vim pra dar uma andada. E aí eu dei uma volta aqui. Correndo. Até chegar aqui. Mas eu tinha um moço ali atrás. E... E é isso. No caso. Vamos ver as próximas vezes. Deu 10 minutos de corrida. Corrida. Caminhada. 7 no caso. Nem deu 10. Só que eu sinto muita canelite. Dor na canela. É... Queria perguntar. Vocês tem algum... Recomendo algum aplicativo pra correr e caminhar? Eu tinha um outro no Android. Que eu procurei pro... Pro celular. É... Que agora eu uso iOS, né? E aí eu não achei. Ele falava tipo... A sua corrida vai começar em 3, 2, 1. Agora pode parar pra caminhar. Era uma coisa mais ou menos assim. Então era bem bom. Queria o mesmo. Enfim. Vou mostrar a vista pra vocês e... Acho que a gente vai acabar o vídeo por hoje. E aí eu já vou começar o outro. Porque agora é cedo. Que lindo. As árvores estão se mexendo lá. Bem gostoso. Logo logo eu não vou ter mais essa vista aqui. Porque eu vou me mudar pra outra região. E eu não sei o que tem pra lá. Mas é bem bonito. Tá. Obrigado por assistir. Foi bem curtinho. Eu acho que hoje. Nós vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau.